A primeira fase da 16ª OBMEP e Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas teve a participação de 18 milhões de estudantes. Agora estudantes de cerca de 55 mil escolas aguardam ansiosos pela divulgação do resultado que acontecerá no dia 9 de setembro. A aplicação das provas da segunda fase está prevista para o dia 6 de novembro. O financiamento da competição de responsabilidade do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A Olimpíada de Matemática é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas realizado pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. Em 2021, os repasses do MEC para o INPA foram de R$ 36,7 milhões, valor que atende a OBMEP e outros projetos. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.